Então, pessoal, boa tarde. Estamos retornando aí o nosso ciclo de palestras, depois de uma breve pausa aí de duas semanas. Hoje a gente está recebendo com muita alegria o professor Fernando Ferraz do Nascimento, da Universidade Federal do Piauí. O Fernando possui doutorado em estatística pela UFRJ. Então, quando eu estava iniciando o mestrado em estatística, o Fernando estava fechando um doutorado. Ele fez um estágio de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, nos Estados Unidos. Sua área de pesquisa engloba, entre outros temas, teoria de valores extremos, um assunto no qual o Fernando tem diversos trabalhos publicados. Então, é isso. Agradeço a você, Fernando, por ter aceito o convite. Agradeço a presença de todos aqui. E é uma alegria ter aí também os amigos participando do nosso ciclo de palestras, né? Coisa que no presencial nem sempre é tão fácil por conta do deslocamento. Então, ficamos muito felizes em ter você aqui, Fernando. A palavra é sua. Ah, tá bom. Obrigado. Eu é que agradeço o convite, né? De estar sempre à disposição. Eu sempre vou estar à disposição aí da UFRJ, né? Para apresentar os meus trabalhos, quando solicitado, né? Que eu sou formado aí, né? Tenho doutorado aí na UFRJ. E foi aí que eu comecei a mexer com algumas áreas, principalmente valores extremos. Inferência baseando em extremos foi um... Eu comecei a ver na UFRJ e, a partir daí, se tornou a minha principal área de atuação, né? Então, foi orientado pelo professor Dani Gamerman e pelo Edibert Lopes aí na UFRJ. E aí, pós-doutorado, continuei trabalhando nessa área com o professor Bruno Sansor. Então, o trabalho que eu vou apresentar aqui é uma extensão do tema principal de inferência baseana para valores extremos. Então, o título desse trabalho é base-on time-variant quantal regression to extremes, ou inferência baseana, né? Para regressão quantílica em extremos, modelos valendo no tempo também. Esse trabalho aqui eu desenvolvi com o professor Marcelo Bourguignon, da UFRN. A gente desenvolveu esse trabalho em 2019, né? E aí, felizmente, assim, a gente conseguiu desenvolver de maneira rápida, né? A gente, assim, conseguiu publicar ainda no ano de 2019, esse trabalho. É um tema bem interessante, porque quantio é uma coisa muito importante em valores extremos, né? Detectar os quantios altos é de fundamental importância, né? Na interpretação e na previsão de valores extremos. Eu vou começar a apresentação fazendo uma introdução sobre valores extremos, a principal motivação de se estudar valores extremos. Então, a teoria de valores extremos, ela tem se tornado cada vez mais importante em diversas áreas do conhecimento, em áreas aplicadas. Talvez as duas áreas, assim, mais, que eu utilizei mais, né? Que são mais utilizadas para valores extremos, são as áreas ambientais e econômicas, porque a gente tem uma necessidade de calcular qual é a probabilidade de ocorrer uma perda grande ou um ganho muito grande, né? Qual é a chance de ocorrer um evento, um chamado evento extremo em si. E nos anos recentes, eu acho que a gente tem se deparado cada vez mais com aumentos desses eventos extremos, tanto em catástrofes ambientais, quanto crises financeiras. Então, a gente percebe que nas últimas décadas esses eventos têm se tornado cada vez mais frequentes, né? Um exemplo é o próprio aquecimento global, né? O pessoal fala aí que daqui a 100 anos a temperatura média vai aumentar a 1 grau, né? Então, é como eu sempre falo, né? A pessoa vê uma notícia dessa e fala assim, ah, 1 grau a mais eu posso aguentar, não é uma coisa tão alarmante assim, né? Mas uma coisa, talvez, uma consequência maior do aquecimento global seria o número, a frequência de vezes que vai ocorrer eventos catastróficos. Então, o número de furacões, por exemplo, que era, aumentou 10 vezes ou vai aumentar 20 vezes. Então, o número de, a frequência com que uma tempestade ocorre vai ser muito maior. Então, talvez o maior impacto do aquecimento global é a frequência com que esses eventos extremos irão ocorrer, né? Vai ocorrer, tem ocorrido com cada vez mais frequência. E crises financeiras também, né? Assim, oscilações, né? De bolsa de valores, cotação de moeda. Então, nas últimas décadas a gente viu vários eventos, né? Teve, esse ano foi o evento da pandemia. Eu falo disso desde 2008, né? Eu já estava trabalhando com valores extremos, quando teve a crise de 2008, 2015 também teve outra crise. Então, se vocês pegarem os noticiários, até instabilidade financeira tem sido cada vez mais comum, né? Essas altas volatilidades do que antigamente, né? Se você pegar dos anos 90 para baixo, essa frequência não era tão grande. E a sociedade, ela tem sofrido com a ocorrência desses eventos, né? Essa instabilidade muito grande financeira. E essas catástrofes, né? Ambientais aí, tem tido muitas perdas materiais e perdas humanas também. Então, tem perdas na casa dos bilhões de dólares, no caso da pandemia, por exemplo, as perdas financeiras, né? Se chegou a casa de trilhões de dólares, se pegar como um todo, né? Toda a perda aí que o mundo teve, fora a perda de vidas humanas, que é até mais grave, assim, que a gente tem que calcular com que frequência esses eventos ocorrem. Então, basicamente, ter o conhecimento com que frequência esses eventos ocorrem é de grande importância para a sociedade. Então, para quê? Para que possa ser tomada medidas preventivas, né? Para reduzir perdas humanas e materiais. Então, por exemplo, vou pegar na área ambiental, uma frequência muito grande de chuva, por exemplo, uma enchente. Com que frequência vai ocorrer uma enchente no bairro aí do Rio de Janeiro? Será que é uma frequência que vai, será que essa enchente que vai inundar o bairro, ela ocorre todo ano? Será que ela ocorre a cada 10 anos? Será que ela ocorre uma vez a cada 100 anos? Então, se ela ocorrer uma vez a cada 100 anos, eu não preciso me preocupar muito, mas se é uma coisa que ocorre a cada 2 anos, eu já tenho que me preocupar, né? As autoridades têm que tomar alguma medida preventiva. E a teoria de valores extremos, ela surgiu exatamente na necessidade de calcular o risco desses eventos. Calcular o risco desses eventos, que geralmente são eventos difíceis de se prever, por quê? Porque eles ocorrem com uma frequência muito baixa. Então, usualmente, as distribuições que a gente está acostumado a ver lá nos cursos iniciais da estatística, distribuição normal, gama, geralmente elas são mais precisas para modelar o comportamento da parte central dos dados. No caso da normal, modelar pontos em torno da média, né? Que são pontos que têm uma frequência maior, a gama também. Então, geralmente, elas não são muito bem, não são muito adequadas para modelar a cauda das distribuições. Por exemplo, dados financeiros. Então, dados financeiros, né? Quem trabalha com dados financeiros percebe que, geralmente, esse tipo de dado tem uma cauda pesada. Então, geralmente, a frequência, né? De observações na cauda é maior, o observado é maior do que aquilo que eu tento modelar, por exemplo, com a distribuição normal. Se a gente for tentar fazer uma inferência para dados financeiros usando uma distribuição normal, até mesmo uma gama, vocês vão ver que a cauda modelada, ela acaba ficando abaixo da cauda da frequência, da distribuição empírica dos dados em si. Bom, então, em valores extremos, a gente pode analisar dados extremos de duas maneiras, ou pelos máximos, ou pelos excessos. Então, vou tentar resumir aqui antes de começar esse slide, os máximos, seriam pegar os máximos a cada tantos períodos de tempo. Então, eu vou analisar máximos mensais, por exemplo. Então, qual é a distribuição dos máximos mensais, ou máximos anuais? Então, dependendo do meu contexto, aí eu vou pegar máximos a cada tantos períodos de tempo, e eu vou analisar esse vetor de máximos. Os excessos, que é essa segunda parte aqui, ela consiste em analisar a cauda da distribuição. Então, eu faço um corte e analiso a cauda. Então, no meu doutorado, eu trabalhei com essa parte aqui, né, de analisar a cauda. Mas só que depois, continuando os meus trabalhos em valores extremos, eu também trabalhei com essa análise de máximos. Então, os valores extremos têm essas duas áreas. O trabalho de hoje em si, a gente vai ver essa aqui, a análise de máximos. Então, para modelar máximos a cada tantos períodos de tempo, máximos mensais, máximos anuais, existe uma distribuição específica da teoria de valores extremos para esse tipo de dados, que é uma distribuição chamada GEV. A distribuição GEV, que no inglês é Generalized Extreme Value Distribution, ou distribuição de valores extremos generalizados em português. Geralmente, a gente deixa em inglês o termo GEV, né, porque todo mundo que trabalha com valores extremos já conhece essa sigla GEV. Então, essa distribuição GEV, que eu coloquei aqui, a função dela, a função de distribuição acumulada dela, essa é uma distribuição específica para máximos. Então, a distribuição dos máximos, ela é bem modelada por essa distribuição aqui, a distribuição GEV. E, basicamente, ela tem três parâmetros, né? Tem um parâmetro de locação, um parâmetro de escala e um parâmetro de forma. Então, o parâmetro de locação é o Mi, o parâmetro de escala é o Sigma e o parâmetro de forma é o Xi. Então, são esses três parâmetros que a gente tem que fazer a modelagem e fazer a inferência para fazer a estimação desses parâmetros aqui. Então, basicamente, só voltando aqui o que eu falei agora, tinha pouco. Então, eu tenho lá os dados do vetor original, tenho X1, XM, vamos supor que são dados diários de chuva, dados diários de retorno de ação da Bolsa de Valores. Então, como é que a gente faz a modelagem dos máximos? A gente pega esses dados diários e agrupa em K máximo de tamanho N. Então, eu tenho esses dados diários, eu posso pegar os máximos quinzenais, por exemplo, os máximos a cada 15 dias, os máximos a cada 30. Então, existe um procedimento para escolher esse valor ótimo do N, né? No caso do tempo, eu não vou falar aqui, mas tem procedimentos assim que a gente tem, que a gente escolhe o melhor valor de N, né? A única restrição mais importante é que esse N não pode ser muito pequeno, porque senão viola os pressupostos da distribuição GEV. A distribuição GEV diz que se esses máximos a cada N períodos de tempo não for um bloco muito grande, a distribuição não é bem aproximada pela distribuição GEV. Bom, então o que a gente faz é agrupar esse vetor de máximos. Então, esse aqui vai ser o vetor de máximos que eu vou ter. Então, aqui eu tenho M1, né? São os máximos a cada... os máximos do primeiro bloco, os máximos do segundo, até o késimo bloco. Então, a gente considera que esse vetor de máximos é IID com distribuição GEV. Ele é IID com essa distribuição aqui, com a distribuição GEV. Então, é uma distribuição que vai ter esses três parâmetros, né? E uma coisa interessante desses três parâmetros, talvez o parâmetro mais estudado na GEV é o C, que é o parâmetro de forma. Ele determina o peso da cauda. Então, ele vai determinar se essa distribuição tem uma cauda pesada, uma cauda leve. Então, se esse XC é positivo, quer dizer que a frequência de extremos vai ser maior, né? Quanto maior o XC, maior a frequência de dados que eu tenho lá na cauda. Então, a gente faz a modelagem e a inferência para a distribuição GEV. Uma vantagem da distribuição GEV é que eu consigo obter uma forma fechada para os quantias. A forma dos quantias, eu consigo... o que é o quantio? O quantio eu obtenho ele invertendo a função de distribuição acumulada. Então, no caso da distribuição GEV, como a acumulada tem essa forma aqui, ela tem essa forma que é uma forma fechada, eu consigo algebricamente fazer as contas e encontrar o quantio, né? Fazendo, por exemplo, o quantio P. Então, eu faço o quantio aqui, né? Por exemplo, quero o quantio 90. Então, coloco o P igual a 90 e vou isolar o Y. Então, esse Y com o P igual a 0.9 é o quantio 90. Então, no caso da distribuição GEV, eu consigo obter uma forma fechada desses quantias. Então, isso aqui vai ajudar muito na hora de fazer a regressão quantílica, né? Então, o quantio é uma função fechada, né? Simplesmente uma função que é uma combinação dos três parâmetros, do mi, do sigma e do xi. E aí eu consigo obter, dessa maneira, a equação dos quantias. Uma coisa importante dos valores extremos, é muito importante a interpretação dos quantias. Então, o que é o quantio P da distribuição? Então, o quantio P é o valor esperado que ocorre uma vez a cada T igual a 1 menos P períodos de tempo. Então, por exemplo, o que é um quantio 90 de uma distribuição? Se eu tenho lá os dados, esses dados estão no quantio 90. Ele é o valor que separa os 90% menores dos 10% maiores. Então, eu espero que a cada 10 vezes que eu tenho esses dados, a cada 10 observações que eu tenho, eu espero que uma esteja acima do quantio 90 e 10 esteja abaixo. Então, a gente usa muito essa interpretação do quantio relacionada a cada quantos períodos de tempo que eu espero esse determinado valor, né? Então, se a distribuição... Deixa eu desenhar aqui rapidinho o gráfico. Se eu tenho lá a distribuição dos dados. Então, se eu falo que esse aqui é o quantio 0.9, então, o que acontece? A cada 10 observações, eu vou ter 9, eu espero que estejam aqui, e uma, eu espero que esteja aqui. Então, o que isso quer dizer? A cada 10 vezes que eu olho os dados, a cada 10 períodos de tempo que eu olho os máximos, uma vez, eu espero que o valor ultrapasse o quantio 90. Então, a interpretação do quantio 90 é... É o valor... É um valor tão alto que ele é tão raro, né? Que eu espero que ele ocorra a cada 10 períodos de tempo. Da mesma maneira, eu posso pensar para qualquer outro quantio. Então, o quantio 99, por exemplo. O quantio 99, ele já está mais na calda que ainda, né? Então, ele é um valor tão raro que eu espero que ele ocorra uma vez a cada 100 períodos de tempo. Então, a nossa interpretação do quantio em valores extremos é sempre com relação a esse chamado nível de retorno. É o tempo que eu espero que vá ocorrer um determinado valor. Bom, então, eu vou falar um pouco da regressão quantílica. A regressão quantílica, basicamente, é uma técnica em que os quantios da distribuição são escritos de acordo com preditores lineares, né? Então, a gente considera o quantio, um determinado quantio específico da distribuição como sendo um parâmetro. E aí, faz a modelagem desse quantio como sendo um parâmetro da distribuição. Então, a distribuição dos dados, ela é reparametrizada em função de um quantio P. Então, eu tenho, no caso da GEV, né? Eu tenho lá aqueles três parâmetros. Então, o que eu vou fazer é uma reparametrização. Onde um desses parâmetros vai ser o quantio. Então, ao invés de trabalhar com o parâmetro mi, sigma e xi usual, a gente vai fazer uma nova parametrização da distribuição GEV. Então, em valores extremos, considerando o quantio alto, né? A gente considera, geralmente, um quantio 80, 90, 95. Então, para a gente, só faz sentido trabalhar com esses quantios altos. Então, a gente vai fazer isso aqui em valores extremos. Então, basicamente, o que a gente faz? Eu tenho a distribuição dos dados. Então, eu tenho a F de θ1, θk, θp. Então, a gente vai reparametrizar. Então, aqui eu estou mostrando um caso geral, né? Isso aqui é o procedimento geral da regressão quantílica, né? Então, o que a gente vai fazer é transformar essa densidade numa função G, onde os parâmetros vão ser o θ1, θk menos 1, mas só que agora eu vou mudar. Um dos parâmetros agora vai ser o quantio P. Então, no lugar do θk, eu vou tirar o θk lá da minha densidade, ou da acumulada, e vou escrever agora ele em função de um quantio da distribuição, de um quantio específico da distribuição que eu vou trabalhar. Então, basicamente, essa vai ser a reparametrização. Então, eu vou reparametrizar onde um dos parâmetros vai ser o quantio P, e esse quantio, eu vou escrever ele em função de um preditor linear, então, de um β'x. Então, vai ter os β'x, e co-variáveis, que podem influenciar no resultado desse quantio. Então, o quantio eu escrevo da forma de modelo de regressão. Então, eu vou escrever os parâmetros em função de modelos de regressão. Em 2011, eu fiz um trabalho parecido com isso aqui, né? Eu fiz um trabalho para GPD, né? Considerei os parâmetros da GPD modelando em função de regressão. Então, vai mudar alguma coisa que agora vão ser os quantias. Então, basicamente, a inferência bayesiana para os quantias, a gente tem alguns trabalhos que já fizeram inferência bayesiana para a regressão quantílica. Então, esses dois trabalhos aqui, o Zumi Kobayashi e o Imoide, eles são as duas principais referências que eu encontrei, né? Para inferência bayesiana para a regressão quantílica. Um pouquinho mais próximo aqui, né? Em 2017, o Gonçalves, né? Que é a Kelly, né? Com o Migon e com... Acho que foi o Leonardo, não foi? Que fez o trabalho? É, com vocês. Foi, né? Na verdade, ele foi publicado em 2020, né? Esqueci de colocar aqui. Eu peço perdão aqui, né? Para você, mas eu acabei de ver que ele foi publicado. Ele foi publicado depois que o meu foi publicado aqui. Eu acabe nesse artigo. Então, ele apresenta o modelo de regressão linear dinâmica variando no tempo. Então, eles foram um pouquinho mais além, né? Então, os betas também variam no tempo. Então, o que a gente fez aqui foi pegar essas ideias aqui e adaptar para as distribuições de valores extremos. Nesse trabalho aqui que eu estou apresentando para vocês é a distribuição GEV. Bom, então, com relação ao modelo de regressão para distribuições de valores extremos, em 2011, um trabalho que eu fiz em 2011, né? Que foi fruto de um dos capítulos da tese de doutorado, o parâmetro da distribuição de valores extremos ele variava de acordo com o modelo de regressão. Então, no caso, nesse artigo de 2011 eu fiz para a GPD. Ela é um pouco parecida com a GEV, mas é a distribuição, como eu falei lá no começo, na distribuição da cauda. Mas aí, daria para adaptar, porque os parâmetros são parecidos, né? São três parâmetros também. Então, a gente fez isso para a GEV. Então, na GEV, como é que a gente faz o modelo? Então, para escrever os parâmetros da GEV em função de modelo de regressão, a gente faz isso aqui, né? A gente considera um g de mi, um x linha beta, um g de sigma, um x linha beta do sigma, e um g de xi, um x linha beta do sigma. Então, esse g1, g2 e g3 são funções de ligação para esses três parâmetros aqui, que não necessariamente pode ser a função de ligação canônica, né? Então, para esses três parâmetros aqui, para o mi, a gente utilizou a própria função de ligação canônica mesmo. Agora, para o sigma, como o sigma é um parâmetro de escala e é sempre positivo, a gente utilizou a função logarítmica, a função de ligação logarítmica. E para o xi, nas distribuições de valores extremos, o xi, ele tem que ser maior do que menos um. Então, para obedecer essa restrição aqui no xi, a gente utilizou essa função de ligação para ele. Então, o g de xi, né? Que é, então, o log de xi mais um. Então, quando eu faço essa função de ligação, eu garanto que o meu xi sempre vai ser maior que menos um. Então, o g de xi, né? Vai ser um x' vezes beta xi. Então, a gente fez isso para as distribuições de valores extremos. Então, com isso, quando a gente fez esse trabalho aqui, a gente conseguiu detectar quais que as variáveis influenciam nos parâmetros das distribuições de valores extremos. Então, em variáveis ambientais, vários fatores podem influenciar no extremo de dados ambientais. Por exemplo, a localidade da região, né? Como altitude, latitude. O mês do ano, se eu estou trabalhando com máximos mensais, tem uma variação forte, né? Do mês do ano, que eu ainda vou apresentar aqui daqui a pouco. Então, a motivação de a gente fazer essa reparametrizar, esse modelo de regressão, a gente consegue medir a magnitude desses efeitos nas co-variáveis dos parâmetros, né? Quais co-variáveis que influenciam mais, por exemplo, a temperatura máxima? Quais co-variáveis influenciam mais nos níveis de chuva? E assim por diante. Então, a gente conseguiu medir quais co-variáveis influenciam nos parâmetros. Bom, o que a gente vai ver agora é fazer a mesma técnica, mas só que agora considerando os quantias como sendo um parâmetro a ser estimado. Então, qual foi a motivação da gente fazer isso? Então, agora os quantias, né? Então, eu vou colocar aqui, como eu falei, no quantio P, que é um parâmetro, né? Vai ser um beta linha, beta linha, eu vou chamar de beta linha P, X. Então, qual que seria a motivação? É que eu vou ter a exata magnitude de como as co-variáveis vão influenciar nesses quantias altas. Então, eu vou poder dizer, né, à medida que eu aumento, por exemplo, em um grau a latitude, quanto que eu espero que aumenta o quantio 90, por exemplo, o quantio 95. Então, eu vou poder medir como que cada co-variável está influenciando nesses quantias altas. Talvez até a interpretação é melhor até do que interpretar os parâmetros. Eu estou interpretando diretamente o que está acontecendo nos quantias. Bom, como funciona o procedimento? A gente vai escrever um dos parâmetros da GEPA em função do quantio P. Então, o que é o quantio P? É aquela função que eu mostrei lá no começo, né? Eu mostrei que a função, o quantio P, eu consigo, é uma fórmula fechada, né, que eu consigo fazer a conta e determinar o valor do quantio. Então, tem essa vantagem, né, acabei de falar. Então, basicamente, nesse trabalho, a gente vai reescrever o parâmetro de locação em função de um quantio P específico. Então, o parâmetro de locação, que é o mi da distribuição GERV, ele é dado dessa maneira aqui. Eu posso escrever ele como sendo o quantio P menos sigma sobre xi, menos log de P, menos xi, menos 1. Então, o quantio mi, eu posso escrever ele desse jeito aqui. O que a gente vai fazer agora é considerar o Q de P como sendo um parâmetro, e não mais o mi. Então, para considerar o Q de P como sendo um parâmetro, eu tenho que ir lá na distribuição da GERV e substituir. Então, lá na minha distribuição da GERV, tudo que tinha o mi, eu troquei por isso aqui. Então, eu vou lá na minha distribuição acumulada da GERV, o que tem mi, eu substituo por essa função aqui. De tal maneira que lá na distribuição final não tem mais o mi, o que tem lá para eu estimar é o Q de P. O sigma e o xi continuam para eu estimar, e agora eu vou estimar o Q de P ao invés de estimar o mi. Então, quando eu faço essa substituição, a minha função de distribuição acumulada fica dessa maneira aqui. Então, a gente faz essa substituição. Então, essa é a função de distribuição acumulada agora da GERV reparametrizada. Então, os nossos três parâmetros agora é o xi, o sigma, e agora o outro parâmetro é o quantil, o quantil P. Então, percebam aqui que essa função de distribuição acabou nem ficando muito mais complicada do que a distribuição GERV original. que às vezes a gente faz uma reparametrização e a função fica enorme, a função acumulada fica enorme porque a parametrização fica muito grande. Mas nesse caso aqui a gente conseguiu simplificar bastante coisa e a cara da função acumulada em função do quantil sendo um parâmetro acabou ficando bem parecida com a função acumulada original, com os parâmetros originais. Isso aí ajudou, até facilitou o trabalho da gente fazer a inferência e fazer a programação. Bom, então o passo seguinte para a gente completar aqui o modelo de regressão quantilica para a GERV é escrever esses parâmetros em função dos preditores lineares da regressão. Então, eu tenho o sigma e o xi, eu escrevo do mesmo jeito, então essas funções, essas funções de ligação são as mesmas, o outro modelo que eu já tinha feito lá nos artigos anteriores, o que muda agora vai ser o quantil da distribuição vai ser o preditor do quantil, né? Então, o quantil P vai ser um x linha beta. Então, basicamente, o que a gente faz é o seguinte, os parâmetros que a gente vai estimar aqui são os betas, não é o Q, não é o sigma, não é o xi. Então, o que a gente vai fazer basicamente é, aqui na distribuição, aqui é nada, mas para a gente calcular a verossimilância, a posteriori a gente precisa da densidade, né? Então, a gente obtém a densidade dessa função aqui, então, eu obtenho aqui a densidade dela, então, mas só que em vez de escrever xi, sigma e Q de P, a gente escreve, a gente substitui por isso aqui, né? Então, tudo que é Q de P, eu chamo de x linha beta P, tudo que é o sigma, eu chamo de elevado a x linha beta sigma, e o xi, elevado a x linha beta xi. Então, os parâmetros que a gente vai estimar, na verdade, são os betas. Porque aí, se eu consigo encontrar os betas, obviamente, eu consigo encontrar os parâmetros originais, né? fazendo a função do x linha beta, eu recupero o valor dos parâmetros do Q, do sigma e do xi, para cada combinação de covariáveis, em cada tempo. Bom, então, basicamente, o procedimento de inferência Bayesiana, assim, vai ser bem parecido, né? Com o que a gente faz, né? Então, eu tenho a distribuição G, a função de verossimilhança, nada mais é do que o produtório da GEV, estou chamando aqui H de GEV, onde os parâmetros, como eu falei, né? O Q, o sigma e o xi, na verdade, os parâmetros agora são os betas deles, né? São os betas deles, então, cada um desses parâmetros aqui são os beta linha x dos respectivos parâmetros. E aí, a distribuição a priori desses parâmetros aqui, a gente considerou prioris não informativas, normais. Então, no caso, para o beta do quantil, né? Por exemplo, o beta zero do quantil, forma normal com uma média A, de P zero. A gente escolheu essa média aqui do quantil, a gente tem só um pouco de cuidado aqui para os quantis, né? Porque a... Posso escolher uma priori totalmente não informativa, porque isso aqui vai depender, por exemplo, o quantil, vamos supor que eu estou trabalhando com um quantil de vazão de rios. Então, a vazão de rios, de um determinado rio, varia entre mil, mil e mil e pouco, por exemplo. Então, não faz sentido eu colocar na priori aqui uma média zero, por exemplo. Eu uso a... A magnitude da vazão de rios está em torno de mil. Então, eu tenho que colocar um valor aqui que mais ou menos se aproxime da magnitude daqueles parâmetros, né? Sei lá, mil, por exemplo. Agora, se eu estou trabalhando com dados de chuva, se eu estou medindo milímetros de chuva, a magnitude dos dados, sei lá, é 30, é 40, 40 milímetros. Então, essa priori aqui já não vale para chuva, né? Então, para escolher essa priori aqui do intercepto do quantil, eu tenho que ter mais ou menos uma noção da magnitude dos dados. Então, isso aqui varia um pouco de aplicação para aplicação. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado só nesse parâmetro aqui. Então, esse parâmetro eu tenho que ter um pouco mais de cautela no intercepto dos quantias para as covariáveis, para o efeito das covariáveis, eu coloquei para os betas P, né? Eu coloquei uma normal com média zero, supondo a priori que a covariável não tem efeito, né? Então, nenhuma variância grande, então, quem vai me dizer, né? Se a covariável tem efeito ou não, basicamente vai ser a informação extraída aqui dos dados, né? E a mesma coisa que a gente fez para os betas do sigma e para os betas do xi, colocou prioris com uma variância razoavelmente grande, né? Em comparação com a informação dos dados, né? Quem vai me dar a informação, basicamente, são os dados. Bom, aí a gente obtém a posteriori combinando essas informações da verossimilhança com a priori e aí a estimação é feita utilizando o algoritmo MCMC, basicamente o algoritmo que eu fiz aqui foi o que a gente fez, né? foi o metrópolis metrópolis em bloco, então o que a gente fez foi basicamente amostrar os betas de cada parâmetro como sendo um bloco separado, a gente amostrava primeiro os betas do quantil, depois amostrava os betas do sigma e depois amostrava os betas do xi. Então a gente amostrava em blocos, né? Cada um desses blocos é um passo de metrópolis. Bom, a gente fez os procedimentos de convergência, tudo, né? Eu vou direto aqui para as aplicações por causa do tempo. Vou mostrar aqui para vocês duas aplicações. A primeira aplicação são temperaturas dos Estados Unidos, são temperaturas máximas anuais que a gente coletou aqui nos Estados Unidos, a gente coletou essa temperatura em 84 cidades, tem lá o website que eu peguei esses dados, se vocês tiverem curiosidade, lá no artigo tem o endereço. Aí se vocês quiserem pegar também, esses dados aqui são de 95 a 2008. Bom, e aí a gente pensou, né? Quais que a variável que pode influenciar na temperatura dessas 84 cidades? Então, como a gente está colocando no mesmo banco de dados cidades, com localidades diferentes, a gente pensou em colocar a latitude e a altitude como covariáveis. Então, a gente considerou essas duas aqui como sendo covariáveis e a gente adicionou uma terceira covariável que é a interação entre latitude e altitude. Então, no caso, o x1 é latitude, o x2 é altitude e a gente considerou um x3 que seria x1 vezes x2. Então, em regressão é bem comum a gente tentar medir o efeito de interação entre as variáveis. Então, pode ser que cidades com latitudes maiores a altitude tenha mais efeito na temperatura do que cidades com latitudes menores. Então, a gente tentou medir também a interação dessas duas covariáveis. E a gente obteve essa estimativa aqui. Então, no caso, o nosso quantil aqui, o parâmetro é o quantil 80. Então, os parâmetros que a gente está estimando aqui nesse modelo é o sigma, o ccina e o quantil 0.8. Ele é um parâmetro. Então, são esses três parâmetros. Então, aqui eu tenho os betas do quantil 80. Então, o interceptor, então, o interceptor do quantil 80 na temperatura é 91.16. Lembrando sempre que essa temperatura aqui está em graus Fahrenheit. Então, o interceptor 91.16, o efeito da latitude deu negativo. Então, quanto menor a latitude é maior a... Desculpa, quanto maior a latitude e menor a temperatura para a altitude aconteceu o contrário, o efeito inverso para a altitude e aí também teve um efeito da interação. Então, nesse caso, a interação da altitude com a latitude também deu um efeito significativo. Então, está influenciando no resultado do quantil. Então, o quantil 80 ele sofre o efeito da latitude e também da interação entre essas duas covariáveis. Aqui tem a estimação do sigma, do beta do sigma, então, o beta 0 seria o interceptor, o beta 1, o beta 2 e a única coisa interessante aqui é que a interação acabou sendo não significativa para o sigma. Então, se eu olhar aqui o intervalo de credibilidade, tem o zero aqui dentro. Então, quer dizer que, nesse caso, a interação entre altitude e latitude não está interferindo na escala da distribuição, porque o sigma é um parâmetro de escala. E com relação a parâmetros de forma da distribuição que determina o peso da cada mesma coisa, né? Eu tenho um efeito significativo da latitude e da altitude, mas a interação das duas também não deu significativo. Então, a interação só influencia nos quantis, ela acaba não influenciando nos outros parâmetros. E aí, a gente vai olhar detalhadamente algumas cidades. Então, eu fiz aqui o histograma da distribuição do quantio 80 para algumas cidades. Então, a gente pegou aqui, daria para fazer para as 84, né? Mas, por causa do nosso tempo e espaço aqui, eu não fiz, né? Até no artigo também não daria, né? Então, a gente pegou aqui Biberham, Paducai, Kentucky, Flint e Albuquerque, Novo México. Então, aqui é a distribuição do quantio 80. Então, seria mais ou menos onde eu espero que esteja o quantio 80, né? Se eu for olhar, fazer um corte aqui nos intervalos de confiança, eu poderia dar até uma estimação intervalar, né? De onde que vai estar o quantio 80. Então, a gente vê aqui para diferentes cidades, ó, tem temperaturas diferentes, o quantio 80 se localiza em pontos diferentes. Então, talvez o lugar que tenha a menor temperatura aqui no quantio 80 seria essa terceira aqui, né? Seria Flint, que é Michigan, né? Que já é uma cidade que já fica... Michigan é um estado que fica bem no norte dos Estados Unidos, enquanto que a maior dessas quatro foi em Albuquerque, no Novo México, que fica no sul, né? Fica do lado do Texas, né? Para quem está olhando no mapa, eu acho que é o primeiro estado que fica que fica à esquerda do Texas, né? Então, faz até a fronteira com o México, né? Tem o nome Novo México que já diz isso, então aqui a gente vê um forte efeito da latitude, né? No Novo México que fica bem próximo, né? Fica bem no sul, né? Tem uma... um quantio 80 com uma temperatura bem maior do que a cidade de Flint no Michigan. E do mesmo jeito, a gente faz para as outras cidades também. Então, daria para... Esse histograma aqui daria para a gente reproduzir para qualquer uma das 84 cidades que a gente analisou nesse banco de dados, né? Daria até para fazer um histograma para cidades que não foram analisadas, né? Prever para cidades que não foram analisadas inserindo as coordenadas dessa cidade, inserindo a latitude e a altitude dessa cidade daria para dizer, né? Qual que seria a temperatura, o quanto de 80 de temperatura esperada para aquela cidade? Bom, então eu vou agora para a segunda aplicação. Eu tenho dados coletados do Rio Urgueia. Então, foi um... Esse banco de dados aqui foi um trabalho de iniciação científica, né? Que eu fiz aqui há muito tempo. Aí eu consegui aproveitar esses dados para esse artigo também. Então, esses dados aqui são evasão do Rio Urgueia. Então, são quase 30 anos, né? Quase 40 anos, na verdade, de dados aqui. E nesse caso aqui, a gente considerou o mês do ano como sendo covariáveis. Então, nesse caso aqui, a gente não coletou os... A gente não analisou os máximos anuais, analisou os máximos mensais. Então, para analisar os máximos mensais desse rio aqui, a gente pensou que o mês do ano, né? Tem uma forte influência na vazão do rio. Então, tem os meses onde a vazão é maior e às vezes os meses onde a vazão é menor, né? Então, qualquer variável ambiental, praticamente quase todas as variáveis ambientais têm uma forte influência dos meses. Então, para esse banco de dados aqui, a gente considerou o mês do ano, né? Mas só que nesse caso a gente considerou o cosseno e o seno do mês do ano. Então, por quê? Porque geralmente dados ambientais, se você olhar os dados ambientais ao longo dos meses, geralmente ele tem aquele movimento, né? Aquela variação parece senoides, né? Então, ele tem aquele movimento de senos e cossenos. Então, para dados ambientais, a gente trabalha com o mês do ano dessa forma aqui, em forma de senos e cossenos. Tanto temperatura, vazão, chuva, geralmente tem um movimento parecido com esse tipo de curva, né? Com esse tipo de... parece uma onda, né? De senos e cossenos. Então, nesse caso, as nossas co-variáveis vão ser essas duas, o seno e o cosseno e a gente vai ter... Então, nesse caso aqui, eu estou analisando só um lugar e o que está influenciando na vazão de rio desse lugar são senos e cossenos. A gente fez a análise, fez a estimação dos parâmetros e aqui tem os betas, né? Então, nesse caso aqui, eu fiz dois modelos, né? Eu fiz um modelo para o antigo 95, então eu considerei o antigo 95 como sendo um parâmetro que eu fiz a estimação dos betas e eu também fiz para o antigo 99. Então, aí, por exemplo, para o antigo 95, o intercepto do antigo dele é 395. Então, são 395 centímetros cúbicos a vazão de rios. É centímetros cúbicos por metro... Não, é centímetros por metro cúbico a medida, né? do quantio, né? Assim, geralmente eu esqueço qual é a escala da variável, mas é centímetros por metro cúbico. Então, para o quantio 95, o intercepto, eu espero que ele esteja em 395. Agora, o quantio 99, não, já é maior. Já é bem maior. O quantio 99, eu espero que esteja no 500, o beta zero. E aqui são os efeitos dos senos e cossenos. Então, a gente consegue perceber aqui que os senos e cossenos têm um efeito significativo também nos quantias dos dados desse rio. Então, o que isso quer dizer? Se os senos e cossenos têm um resultado significativo, então, a vazão de rios não é constante ao longo do ano. Ele conseguiu captar bem esse comportamento de subida e descida ao longo do ano. E a mesma coisa vale para os outros parâmetros. Para o parâmetro de escala, e para o parâmetro de forma, para o xi. Então, nesse caso aqui, para os dados desse rio, todos os parâmetros aqui deram significativos. Talvez só o... esse parâmetro aqui não dê, né? O do cosseno do xi, para o quantio 95, né? Alguns aqui não deram significativo, mas a maioria deu, né? Então, vai ter esse movimento. Então, isso aqui é só para mostrar quais parâmetros são significativos. Agora, como é que eu faço para medir o movimento desses quantios ao longo do ano? A gente vai fazer um gráfico do quantio para cada mês. Então, o que eu fiz a partir de agora, para cada mês, eu peguei... medir qual foi o quantio. Então, está aqui, ó. Então, a gente fez aqui a média para o... Então, em cinza, é o quantio 95, variando ao longo do ano. Esse eixo aqui é o eixo do mês, do mês de janeiro. janeiro está aqui até dezembro, né? Então, a gente consegue perceber que as maiores vazões são nos primeiros e últimos meses do ano, né? Então, em dezembro, tanto o quantio 95 quanto o quantio 99 são maiores nos primeiros e nos últimos meses. E no meio do ano, a vazão é menor. Então, uma coisa curiosa que a gente obteve, que, por exemplo, para o quantio 95, o menor valor foi em agosto, né? Agora, para o quantio 99, o menor valor foi em julho, né? Não necessariamente eles caminham juntos, é o mesmo mês, né? Então, no caso aqui, foi diferente, né? Para o quantio 95 e 99, a menor vazão se dão em meses diferentes. E a maior vazão também. A maior vazão do quantio 99 foi em janeiro e do quantio 95 foi em fevereiro. Então, elas têm um movimento parecido, mas não vai ser necessariamente igual, né? A única coisa que não pode acontecer é de uma cruzar a linha da outra, né? Porque o quantio 95 sempre tem que estar abaixo do quantio 99. E aqui a gente plotou esse gráfico aqui ao longo dos dados originais mesmo. Então, a gente pegou esse gráfico aqui do quantio 95 e 99 e plotou aqui na série. Então, essa linha preta aqui, depois consigo aumentar um pouco, essa linha preta é a série original dos dados. Então, eu tenho aqui a série original e as linhas tracejadas é o quantio 95 e 99 ao longo da série dos dados, né? Ao longo desses 40 anos de série dos dados que eu tenho, né? Então, em algumas situações aras, né? os dados ultrapassam lá o quantio 95, né? Então, aqui, por exemplo, ultrapassou. Então, esporaticamente vai, pode acontecer que ultrapasse, né? Alguns momentos aqui, nesse mês, passou também, né? O quantio. Então, em algumas situações aqui vai, pode acontecer, né? Da série ultrapassar o quantio 95. No caso aqui, eu coloquei o quantio 80 e o 99 nesse gráfico. Então, o que é o quantio 80? O quantio 80 seria o valor esperado a cada cinco períodos de tempo. Então, a cada cinco vezes eu espero que os dados uma vez a cada cinco talvez a série vai ficar acima da primeira linha tracejada. Agora, o quantio 99 já é mais difícil, né? É um valor tão raro que eu espero a cada 100. Então, para essa série aqui a cada 100 pontos dessa série original eu espero que uma vez a minha série ultrapasse a última linha tracejada a maior que é a do quantio 99. Bom, então eu vou colocar aqui as principais conclusões. A gente, a principal motivação do nosso trabalho foi apresentar foi apresentar colocar na tela cheia de novo. Pronto. É, apresentar uma regressão quantílica para valores extremos. A gente conseguiu medir quais co-variáveis influenciam nos quantias. Então, conseguiu medir, né? Conseguiu mostrar que as co-variáveis têm um efeito significativo. Para os dados dos Estados Unidos a gente mostrou que a localidade influencia as características da localidade, né? Como latitude e altitude influenciam. Para os dados mensais a gente conseguiu ver um claro comportamento sazonal nos quantias extremos. E aí é uma extensão, né? Coloquei duplicado aqui sem querer. Deixa eu ver. É. Não, não está duplicado não. Desculpa. Então, o modelo, ele... Essa ideia que a gente teve, ela pode ser modelada para outras distribuições de valores extremos. Como, por exemplo, a distribuição da cauda que eu não falei nesse trabalho. Mas é uma outra ideia também que até, inclusive, já está em andamento, né? A gente já está desenvolvendo esse trabalho para uma outra distribuição de valores extremos. E aí, esse modelo, ele também pode ser utilizado para qualquer pessoa que trabalhe com dados ambientais e econômicos e talvez suspeite, né? Que os valores extremos de os dados que ela está trabalhando podem ser influenciados por covariáveis e talvez queira uma interpretação para o movimento dos quantias dessas covariáveis. Deixa eu ver aqui. Eu não sei que horas, se deu tempo aqui, se eu ultrapassei muito tempo. Eu acho que deu o tempo certo, né, Kelly? Deu tranquilo. Tá, tá. Então, obrigado aí pela oportunidade. Legal, Fernando. Muito obrigada. Foi perfeito no tempo. Pessoal, então, alguma pergunta para o Fernando? Não. Bom, enquanto o pessoal está pensando aí, eu tenho algumas perguntinhas, Fernando. Quando você assume aquela distribuição, a GEV, né? Sim. Ela é assumida independente da distribuição real dos dados? Eu estou tentando fazer um paralelo com a regressão quantílica benziana, que usa ela para ser simétrica baseada naquela função de perda especial. Então, você assume GEV, aquela distribuição GEV para qualquer situação? Ou tem alguma restrição nos seus dados para você assumir essa distribuição? Não, não tem restrição, não. Porque a teoria de valores extremos, ela diz, né, que quando eu pego os máximos, independente de qual seja a distribuição dos dados, vamos supor, se tem a distribuição diária dos dados, seja ela normal, seja a gama, pode ser qualquer coisa. A teoria de valores extremos diz que quando o tamanho do bloco é grande, quando o N é grande, qualquer distribuição de dados e Ds, né, o máximo, ela converge para a distribuição GEV. Então, esse é um resultado da teoria de valores extremos mesmo, né, a distribuição GEV é uma distribuição limite para qualquer, qualquer que seja a distribuição dos dados, o máximo vai ser uma GEV. Entendi. A filosofia, ela muda um pouco, né, porque ali você trabalha com o máximo, exatamente, com a distribuição do máximo, né, lá a gente impõe uma distribuição meio que artificial, uma função de verossimilhão, baseado naquela função de perda, né. Aham, certo, certo. Um pouco. Então, assim, na verdade, são formas diferentes, né, de trabalhar com problemas de quantismo, né, ou você vê alguma outra, alguma outra coisa, assim, quando você faz uma comparação entre regressão quantílica e o que você, a forma como você trabalha. Não, assim, a regressão, nesse caso aqui, a regressão quantílica para regressão usual, assim, da forma que eu trabalho, talvez a maior diferença na interpretação mesmo, né, eu consigo ter um resultado para os quantis, né, porque em valores extremos é o pesquisador, assim, que trabalha no mario ambiental, ele, o interesse principal dele é nos quantis, né, se você falar que a co-variável influencia no XI, por exemplo, o cara fica perdido, né, então, talvez a motivação foi isso, né, foi fornecer o quanto que uma co-variável influencia no quantio alto da distribuição para que a pessoa possa entender o efeito da co-variável no valor extremo. Certo. Tem uma pergunta do Windenberg que eu acho que vai nessa linha também, né, uma curiosidade, existe uma interseção entre a teoria de valores extremos e a teoria de regressão quantílica? Acho que basicamente foi o que a gente fez agora aqui, né. Acho que a ideia... É, assim, eu não, eu procurei, assim, não cheguei, acho que, não lembro se tem encontrado algum outro artigo que tenha trabalhado com regressão quantílica nesse contexto de valores extremos, né, a gente fez aqui para a GEV, né, e a gente está fazendo agora para a GPD, né, assim, já está submetendo aí, né, torcer agora para que em breve saia aí esse trabalho, mas aí a gente é até, assim, intuitivamente faz todo sentido, né, porque em valores extremos é a nossa, em valores extremos o principal objetivo é encontrar os quantios extremos, né, então a gente utilizou essa 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 necessidade mesmo dos valores extremos, que tudo é baseado em quantio, no nosso caso o objetivo principal é um quantio alto, né, então a gente impõe que esse P do quantio sempre é um quantio alto, 80, 90, 95, 99, não faz sentido a gente trabalhar com o quantio 50, por exemplo. Uhum, é verdade. Tem mais uma pergunta no chat aí, Luiz, beijo. Boa tarde, Fernando, parabéns pela apresentação e pelos trabalhos. no caso da reparametrização de que se, logo de que se menos um, acho que você pode dar uma olhada, para ficar maior que menos um, isso é por causa de problemas de irregularidade no estimador de máxima verossimilhança? Isso, isso, exatamente, é, tem até o trabalho que é do Smith de 84, até cito ele na minha tese, né, que tem os estimadores de verossimilhança, de verossimilhança, não satisfaz as condições de irregularidade, né, quando o que se, foi demais aqui, peraí, pô, até no artigo do Smith, então, por isso que a gente fez aquela reparametrização aqui, né, do que se, aqui, né, do que se, a gente faz isso aqui para que o que se, isso aqui garante, né, que o que se seja maior que menos um, porque se, se for menor, ele até existe, né, mas só que fica instável, né, a função de verossimilhança, ela fica instável, né, assim, não é um problema que a gente tem que se preocupar, que o próprio, o livro do Stuart Pollos de Valor Extremo diz que é muito raro, né, muito raro acontecer um que se menor que menos um, geralmente em dados ambientais e financeiros não é uma coisa muito difícil de acontecer, né, então, na prática, a gente impõe essa restrição aqui, né, para ter as condições de irregularidade e ao mesmo tempo não perde, né, porque na prática isso é muito raro de acontecer. Ele agradeceu a você, obrigada. Tá nada. É, eu tenho mais uma pergunta, você acabou comentando isso, mas para o final da sua apresentação, os quantis, eles podem se cruzar na sua abordagem, né? Não, não, eles acabam não cruzando, né, pode acontecer às vezes. Pode acontecer, né? Ou seja, alguma coisa que garante que eles não se cruzam? Como as estimações são feitas de maneira independente, né, por exemplo, quando eu faço o quantio 80 e o quantio 90, por exemplo, quando eu faço o quantio 80 e 90 são dois modelos diferentes, né, eu rodo para o 80 e rodo para o 90. Assim, nada impede que isso aconteça, né, mas assim, pelo menos na prática isso não aconteceu, nos nossos trabalhos aqui não aconteceu, né, todos eles, o quantio que é maior sempre ficou acima do quantio menor, a gente não viu isso acontecer, né, por exemplo, se isso acontecer, esse é o problema no MCMC, né, pode ser alguma falha na convergência, né, mas assim, eu acho que é muito difícil isso acontecer, né, a não ser que eu pegue dois quantios muito próximos, eu pego 80 e 81, não sei, mas nada impede que aconteça, né. É, porque na regressão quantílica, inclusive tive esse problema no trabalho que você está citando, a gente teve um problema de cruzamento em uma das aplicações, e tem trabalhos que lidam já com essa questão, né, fazendo alguma coisa de região quantílica e tal, então, de repente, tem alguma coisa em outros extremos que também possa lidar com isso. Entendi. O que aconteceu, Kelly, assim, eu não mostrei aqui por falta de tempo, mas essa parte aqui, eu fiz a regressão quantílica variando no tempo, né, então, nesse caso aqui, o que aconteceu, Kelly, foi que os betas dos quantias se cruzaram, então, aqui eu tenho, por exemplo, vou pegar para a Terezinha aqui, por exemplo, a gente analisa os dados do Piauí, então, esse aqui é o beta zero variando no tempo, né, então, esse é do quantio 80, deixa eu ver aqui, esse aqui é do quantio 99, esse aqui é do quantio 95, né, então, aconteceu de alguns momentos no tempo cruzar os betas, né, o beta, mas isso aqui foi com os betas, né, mas quando a gente faz o X linha beta, ele obedece a ordem correta, né, então, aconteceu só com os betas, mas não é um problema por causa que a, o que interessa é o X linha beta, que é o quantio. É, o problema que eu tive foi com um preditor linear, né, sempre, entendi, cruzou, né, é, mas nada impede, né, é quando a gente trabalhou com quantias bem distantes um do outro, né, 80, 95, 99, é mais difícil acontecer, né, talvez se eu tivesse trabalhado com dois, bem próximos, talvez pudesse acontecer. Sim, concordo. E, só mais uma perguntinha aí, para não tomar mais o seu tempo, é, vocês falam de previsão, faz sentido a previsão, nesse caso? A previsão é, é mais assim, para, para dizer, né, a cada quantos períodos vai acontecer um evento, né, então, então seria mais na, na, nessa questão de, por exemplo, o quantio 90 é um valor que ocorre a cada, uma vez a cada 10 períodos de tempo, né, então, o que a gente fornece seria mais isso, né, seria um, a cada 10 anos, eu espero que, que eu vou ter esse valor aqui, então, o quantio 99 é a cada 100, então, a cada 100 anos, a gente espera que aconteça esse, esse valor, né, então, a gente trabalha mais com a previsão nesse sentido, né, qual seria a probabilidade de ter um evento, é, de tal magnitude no, no futuro, né, baseado nos quantias. Tá certo, entendi. É, pessoal, mais alguma pergunta? Tem, tem uma pergunta aqui do Mileno. Parabéns pela apresentação, Fernando. É, pelo que entendi, a GEV seria uma distribuição assintótica, gostaria de saber quais os problemas causados por trabalhar com amostras não tão grandes. Há alguma regra para se evitar esse tipo de problema? Sim, então, no caso da distribuição GEV, o que acontece é que o tamanho do bloco tem que ser grande, né, como eu falei, né, a distribuição, ela é assintótica, o, então, a teoria de valores extremos diz que o bloco tem que ser grande, né, então, o bloco, o bloco, assim, né, dizem que quando o bloco vai para infinito, a distribuição do máximo é GEV, então, o que a gente faz na prática é escolher um tamanho de bloco, lógico que o bloco, não faz sentido trabalhar com um bloco muito grande. Então, o ideal é escolher um bloco que, um bloco N que seja, que, um bloco N que seja grande o suficiente para que a aproximação seja boa para a GEV, né, então, eu não posso escolher, por exemplo, máximos a cada cinco dias, por quê? Porque, desses máximos a cada cinco dias, assintoticamente, não vai, não vai estar nem perto de ser uma GEV, então, eu vou estar modelando, estou utilizando um modelo muito impreciso, né, a GEV para máximos a cada cinco dias é muito impreciso. Agora, se eu pegar máximos a cada dez anos, eu vou ter um outro problema também, né, se eu pegar máximos a cada dez anos, a teoria da GEV vai estar boa, né, então, esses máximos, eu espero que assintoticamente sejam bem próximos da GEV, mas aí eu vou ter pouca observação para fazer inferência, vou ter, sei lá, dez observações, doze observações para, então, vai me dar estimadores com uma variabilidade muito grande, né, então, depende muito do tamanho dos meus dados também, então, se eu tenho, por exemplo, dados no período, eu tenho um banco de dados aí de vazão de rios da Austrália, que são 130 anos de vazão de rios, então, nesse caso, dá para trabalhar com o máximo anual, porque, porque eu tenho 130 observações, dá para fazer uma inferência boa com 130 observações, agora, se eu tenho um banco de dados só com dez anos, não dá para trabalhar com o máximo anual, eu pego o máximo mensal, então, geralmente, assim, pela minha experiência, quando eu coloco máximos a cada 30, a aproximação da GF fica razoavelmente boa, então, dá para fazer a inferência com máximos mensais, quando eu não tenho uma série histórica tão longa, né. Ele comentou, a escolha do tamanho desse bloco depende do tipo de modelo, então, não sei se foi uma pergunta, ou... É, depende mais do comprimento da série, né, acho que é mais o comprimento da série, o período de tempo que eu tenho a série. Uhum. Tá ok. Agradeceu, a menina agradeceu a você. Pessoal, mais alguma pergunta para o Fernando? Bom, Fernando, então, novamente, gostaria de agradecer você pela presença no nosso ciclo, fico muito feliz em poder rever os amigos, mesmo que seja online, e ter você aqui com a gente. obrigada, tá, Fernando? Tá, eu que agradeço mais uma vez. Valeu. Até mais, pessoal, boa tarde para todo mundo, obrigada pela presença. Tá, boa tarde. Tchau. 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 Tchau.